E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui com o Rafael dando revanche a ele, então apresenta os convidados E aí galera, aqui quem fala é o Rafael, like, favorito no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, já estou falando até a fala do Walkie de tanto assistir os vídeos dele Ok Bora, não Você realmente vai querer uma batalha de antiaéreo, né? Não, essa aqui não vou não Não, não É calma Não, vamos fazer o seguinte Antes de começar a jogar normal, entre aspas, eu quero apresentar para o povo aqui do canal uma arminha que todo mundo odeia quando joga comigo Vamos lá Ok, né? Eu acho que vou ter que apelar um pouquinho então, né? Ah, sacanagem, não, é sério, não os espelta É sério, você vai te tragar graças do vídeo Tá, bora Preparado? Preparado Um espel só Caramba, que cagada Ah Eu mal comecei, você já perdeu? Não, ainda tinha uma chance, é só um espel É um espel para matar, vá Caramba Sim, eu só preciso acertar um espel Então venha Errou Ah, velho Ah, velho, eu tô com muito medo Olha a minha vida, olha a sua Não, eu não vou tomar um semi-perfecto de novo Não Ufa Velho, eu tô com muito medo dessa arma Essa arma tira o meu poder Ah, vai, meu Sai de perto Sai de perto O que você acha que se chama remoção de força? Não Ah, agora ferrou Não Ah, velho Ah, não, velho, eu não acredito Ninguém nunca me derrubou de câmera, velho Odeio essa remoção Não se preocupe, todo mundo odeia Não, mas todo mundo odeia mais minha câmera, você vai ver É só um espel, eu preciso acertar um Eu sei, você vai ficar esperando o espel, esse negócio paralisa Ah, que maravilha Isso, vem, vem, vem Não Eu não acredito que Ah, tô me ligando Não, peraí Os movimentos são friamente calculados Peraí que tá Tô me ligando, vai Go Ah, velho Isso Velho, como é que você me Eu sei que você vai me focar com especial Velho, eu não acredito que eu tomei um perfect, velho Você não é o primeiro, acredite Ah, não, velho, não Vamos regravar Isso é bullying Eu falei pra você, você escolhe a arminha Você pegou o antiaéreo pra se exibir Então, eu peguei um aéreo pra me exibir Aí você falou, não, não vale Então Ah, velho, eu odeio essa arma, velho Você pode paralisar e eu posso remover, e aí? Ah, velho, eu odeio essa sua arma E o pior de tudo é que A gente tava jogando em off E eu tava ganhando Quando ele vai gravar Uma coisa que acontece com os meus dedos Dizendo, você vai perder Ah, velho, eu só preciso tirar seu spell, mano O resto do cabo na mão, memo Sai de perto de mim Velho, eu odeio essa sua arma Ah, mentira Ah, travou, né? Não pode Eu atiro do lá 500 Esse spell na sua testa Aí, finalmente Ah, mas eu não vou ter esse spell o suficiente Travou a impressão minha Vou fingir que eu não vi nada Ah Opa Ah, velho, isso é sacanagem Ah, pra galera que vai ficar me esculhambando Joga comigo de câmera Eu tô aqui só pra brincar, velho Na moral Eu só jogo o sério em torneio Ou quando o cara tá me esculhambando Tipo, pra caramba Esses dias um carinha chamado Michel Foi me esculhambar Tomou um perfect Fazer o que, né? Ah, o Michel é bom, cara Ele era pra estar na minha guilda Só que o foda que ele é fanfarrão demais Eu tirei o admin da guilda Ele ficou putinho Aí ele mandou Quem, né? Ele mandou o Trita pra ficar me focando Eu lembro disso daí, treta Não venha se fazer Ah, seu amiguinho, amiguinho É, mas eu lembro Eu tava do seu time E você ficou me focando, seu bosta Eu não Eu não me lembro de nada Não Eu tô falando pro Trita Ah, os carinha dele Ah, sim É, às vezes isso acontece Tá, vou pegar uma outra arminha Eu vou usar ela de novo, velho Porque eu acho que ela é a única que ganha de você Você lembra, velho? Aham Só que eu também tenho Uma recordação nova pra você, cara Me chame de Deadpool Os caras sacanagem, né, velho? Ah, não Velho, por que todo mundo pega arma campi contra isso aqui? Se eu usar isso aí, eu pegar Aquela pistolinha Ou pegar cabos nobres Ou pegar óptico Minha vida é uma droga Isso, isso Vai, 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 vai Que agora eu vou Vai mesmo, né? Vou Ah, que bosta Maldito Vai, vai, vai Cada um recebe o perfeito Aí eu fico de boa Ah, não, velho Isso aqui nem causa dano É só mais o ringue que te incomoda, né não? Eu acho que é isso que te incomoda, né não? Não, o ringue não me incomoda tanto Só quando a pessoa apela no ringue É, mano Eu vou tentar dar outro perfeito Ah Vai, pega, pega Isso Matou Boa Não, foi um perfeito Mas ok, né? Eu vou tentar dar um perfeito agora Se prepare Eu não vou sair com o perfeito ileso Você vai ver Eu não vou deixar Tipo Minha vingança será maligna É bem isso Prepare-se Eu é ringue Não Ah, droga Ah, você tem sorte de ter caído de lado o spell Se cair de lateral você teria se ferrado já Eu sei Sai de perto de mim Eu conheço essa bosta Conhece mesmo? Terema a pena se eu Opa Isso, peguei Agora Vai tomar Toma Legal Olha só Ah, não deu Travou Ah, velho Travou Era pra você ter voado umas 5 vezes Enquanto isso Eu tava tirando aquele lado de rindo Não Isso Nossa Eu Ah, essa tem coragem Ah, velho Ah, mas você é cagado pra caramba Toma Até mais menado de bosta que um bebezinho de 3 anos Depois que tem magia rédeo no tela Todo mundo fala aí Você é cagado pra caramba pra escapar do spell, hein? Caramba, eu tinha pegado você certinho, você escapou Sacado Isso é mágica, meu irmão Você não sabe Mágica Sua cuequinha branca já deve tá marrom, já Já me boei todo Não, não Por favor, não Eu sei o que você tá fazendo Calma Peguei Respira vida Respira vida Você já respirou vida? Ah, caramba, meu Espame chato, meu caramba Isso Eu falo que o ringue laga ainda Ô, caceta Droga, era pra eu ter matado Matei Perfect Print Ah, sacanagem Eu te matei duas vezes, perfect, mano Não, aquela ali foi um cedo e perfect Ah, tá Ok Eu deixo você levar essa Eu já te sorri demais com a remoção Não E com a gear que você diz ser fodão, né Não, mas também a remoção também é... Pelão contra a câmera, não vale Não, a remoção é pelão contra a maioria das gears Eu acho que... E aí tem uma arma que a remoção nunca vai ganhar? Na guinata dragão Só Que a guinata é lixo Na guinata dragão, tipo, é difícil parar o spell dela Por causa que você tem que pular e soltar o spell bem no cara Não, eu não vou usar isso não Que da última vez eu me ferrei, não Né, você já lembra, né? Eu lembrei Eu também tenho essa Eu também tenho, ó Ah, meu irmão Você vai se arrepender se eu usar isso de novo Não, pega a da guinata Eu duvido você me ganhar com a arma que eu vou pegar agora Calma Eu nem vou falar Eu consertei ele Ele era um pouco bugado Mas olha, ele ainda tá bugado Ó, isso Ô, coitos, bosta Bora Ah, não Não, não, não Não, as tem Quer? Olha Tá bom Bora Calma, deixa eu pegar aqui Se você usar isso, eu vou usar isso Ah, pessoal Pra quem tá achando que... Calma aí, deixa eu pegar uma arma Pra quem tá achando que essa arma deve ser uma maravilha Só porque ela é lendária e tal Velho Ela é uma bosta E eu vou provar Vai, dá go aí Ela é uma bosta Ela não tem ataque Ela não tem dano Ela só tem spell E o spell não é bom Então, se você quer essa arma Sinto muito de te decepcionar Vem cá Não, mas... Que isso? Você virou um poké Pokémon ou é o que, velho? É um pokémon isso aqui Eita! Ok, toma perfeito pra pior arma do jogo Não, não A pior arma do jogo é o distintivo âmpede Não, mas o distintivo âmpede dá pra você Dá pra você herdar alguma coisa Isso aqui Mesmo herdando é uma bosta Ah, por favor É sério, não Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Velho, não Mas é sério É porque, tipo assim Eu já testei muitas armas do jogo Acho que a única arma que supera essa aqui é a sereia É impossível usar a sereia nesse jogo Sabe aquela sereia que, tipo Aquela que joga um Nemo gigante? Nemo É um peixe Peixinho palhaço Sabe aquela arma? Velho, é impossível usar ela Não tem como Eu já tentei Não tem Morreu? Ah, merda Errou! Ah, mano Mas o unicórnio correge 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 Ó Essa não supera Tipo, bebê vida Que eu falei ali Mas Bebê vida Nossa Bebê vida? What? Ah, mano Mas o foda é Unicórnio Corrige a maioria das guerras Se a guerra não é boa pra porrar O unicórnio dá um jeitinho É bem isso É por isso que eu gosto de usar unicórnio Ah, por favor Não, para Não, existe Guiar ruim Existe Guiar que não se usa com unicórnio É verdade Não, mano Essa guiar aqui também é uma lástima, velho Cê é louco Cê tá uma ring brincando Não, mas assim Ah, não, 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 não Eu ringue pra completar Por quê? Porque nada é tão bom que o ringue não melhore Eu odeio ringue, velho É só pra dar terra dos sonhos E aí eu posso usar ice Calma Não Aê, pegou Errou 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 muito feio, velho Errou feio, errou rude Literalmente Nossa, velho Na moral, por favor Vem o maximum volt pra mim Vem mundo Me dá um maximum volt Caraca, eu tô groto Fiquei concentrado Ó, que eu teve uma coisa que eu sempre me incomodei Por que você não usa manual? Porque eu uso controle Eu uso joystick É muito complicado defender no joystick manual Por causa que eu acabo apertando o botão de mira E aí sai especial em vez de defender Então eu acho mais conveniente Eu acertar o golpe que a pessoa tá usando Não Olê Nossa, velho Eu tomei um olê muito feio Olê é feio Olê é rude É rude Eu nunca testei os hold x daqui Calma, deixa eu ver Nossa, aqui é ridículo Não Calma Eu vou mostrar aqui pra você como é que você usa arma Você nem percebeu que eu fui aqui pra cá Ó pra aí, velho Ó pai, ó Vem, essa arma é muito ruim Olha isso Mano, o x dela é o chute E o pior é que esse chute é ridículo Então me chuta, 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 chuta Dá pra espamar você Chuta, chuta Calma aí Você quer ver eu passar? Não deixa Passa Opa, pão E morreu Essa arma é muito ruim, velho É sério É uma das coisas que se eu pudesse vender eu venderia Eu não sei como é que essa praga é lendária É lendária pra quem sabe usar Eu acho que Eu acho que pra quem sabe jogar com essa guiar Eu acho que consegue arrumar Mano, o cara tem que ser um mito pra jogar com essa arma Um mito Não dá, velho Velho, tem que jogar essa aqui 50 vezes com essa arma Não conseguir Não dá É, mano Se você quer uma arma que você vai perder com certeza Qualquer arma que você pegar Você vai perder pra ela É Mas é isso pessoal Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Já foi a melhor de 3, né? É, temos um perfect cada um É, mas eu ganhei a última batalha Então eu ainda saio como vencedor dessa batalha Mas sem desmerecer o Rafael que aceitou aqui a revanche E realmente lutou muito bem Lutou honradamente Mas é isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Se você for da culpa trupa Não brigue com o Rafael Não, relaxa A culpa trupa nunca vai reclamar comigo A culpa trupa aqui é a guilda da Rue B Quem quiser entrar, ó Fala comigo Também quem quiser entrar na Master Area aí Fala comigo A gente não luta muito GVG Por causa que o pessoal só entra mesmo por ser fã E tipo, às vezes os caras nem lutam direito Mas os caras bons mesmo ainda estão na ativa na guilda Então não se preocupe Em breve terá novas skins pra guilda Vou divulgar lá na página do canal Então é isso Quem gostou já sabe Like, favorito Se inscreve no canal E é isso Ó o que a falou Ó o que a vazou e fui Quer se despedir? É, quero Só uma coisa Se esse vídeo bater Vamos lá Uns 40 likes Aí a gente faz mais Quem quiser, né? Se não quiserem É Mas continuem dando like É, continuem dando like Se conseguir aí 40 likes esse vídeo aí Eu até posso fazer um quadro desafiando o Okia Vamos ver aí Quem consegue me derrotar E com quantas frequências vocês apanham de mim, né? É É isso Ó o que a falou Ó o que a vazou e fui!